Porque comida, Bibinho, é comida, é tudo, Bibinho, hein? Vem cá, fala aqui, aí. Come aí. É, Bibinho. Tá morrendo de fome, né? Tira a unha da panela, vem. Tá bom, hein? Chegou agora, depois de cinco dias, né? É, Tito. Cinco dias. É, Bibinho. Não fome ainda, vai chegar a gente doido. É, Tito. É, assim você come, né, Bibinho? Quer mais? E? É, se você pudesse levantar, Matheus, porque tá pegando a lâmpada aí. Pronto. Encheu? É, Gabi.